À entrada para a 28ª jornada da Liga Noz, o grupo desportivo de Chaves vai ao terreno do Passos de Ferreira. Na antevisão à partida e após um intervalo de cerca de duas semanas, Luís Castro reconheceu já estar habituado a estes interregnos e que o mesmo deu para continuar a trabalhar com a equipa. Já temos tido interregnos que após eles conquistamos vitórias e já temos tido interregnos que após eles as derrotas nos aparecem. Portanto, deu para continuar um trabalho que temos vindo a desenvolver, não fugimos àquilo que é normal em nós fazermos, tendo em vista o jogo da manhã. Sempre na nossa cabeça esteve ao longo destas duas semanas o grau de dificuldade que nos vai apresentar o Passos, mas também esteve connosco sempre a consciência de que podemos conquistar a vitória em Passos, se jogarmos bem, se estivermos bem unidos e bem determinados em função daquilo que é o nosso objetivo. Após o ciclo de três jogos sem vencer, o Chaves entra para esta jornada do campeonato e a sete do fim olhar não para os ciclos positivos e negativos, mas sim na globalidade do que têm alcançado até aqui e focado nos objetivos traçados para a época. Eu prefiro olhar para o que foi feito até hoje em termos de balanço do campeonato do que estar a isolar momentos. Nem quero isolar os momentos em que tivemos vários jogos sem perder, nem quero isolar os momentos em que tivemos vários jogos sem ganhar. Eu prefiro olhar de uma forma global e para chegar à conclusão de que para a instituição Chaves, Grupo Desportivo de Chaves, acho que deve ser um prazer sentar-se numa bancada os sócios e simpatizantes e perceberem que a sua equipa de futebol está a poucos momentos de conquistar aquilo que é o objetivo fundamental da época, que é a manutenção de visão, a manutenção na primeira liga. E também que pode estar também com um dos outros objetivos também muito próximo, que era tentar ficar na primeira metade da tabela. Portanto, são dois objetivos que eram fundamentais para a época, que a sete jornadas do fim nós estamos a trabalhar para que aconteçam de forma evidente e é assim que eu gosto de olhar para aquilo que foi feito até hoje, o somatório de tudo aquilo que foi feito. O adversário Passos de Ferreira é 14º classificado com 25 pontos, não perde há duas jornadas e procura a conquista dos três pontos para ficar mais perto da permanência. O Chaves vai para vencer, até porque, como aponta o técnico Flaviense, é para isso que as equipas trabalham e espera, portanto, um confronto forte na capital do móvel. Ainda ontem o Aves precisava de vencer e o Setúbal precisavam de vencer e nós amanhã precisamos de vencer e o Passos precisa de vencer e não há jogo nenhum de futebol em que as equipas não vão a jogo sem precisarem de vencer, porque isso está na génese do futebol, das equipas. As equipas precisam. Precisam porquê? Porque é para isso que elas trabalham. Mas isso não é sinónimo de acontecer. Precisam. Eu estou de acordo consigo. E isso torna as coisas mais difíceis. Nem mais difíceis, nem mais fáceis. É aquilo que nós vivemos todos os jogos. Há tentação de dizer que, olhar para os jogos, e muitas vezes eu também o faço. Olho para os jogos e, pá, o jogo ali vai ser extremamente complicado. Aquilo, eles precisam dos pontos. Eu compreendo que nós possamos olhar por ali. Mas depois olho para o outro lado, um lado mais racional e menos emocional e é. Pois é, mas é um jogo de futebol. Onze para cada lado, árbitros em campo e vamos jogar. E eu acho que é por aí que nós devemos pensar sempre o jogo. Tirar essa carga de aí o ambiente vai estar... Não, o ambiente vai estar como está sempre. Vai estar de um lado uma equipa quer ganhar contra a outra equipa quer ganhar. E nesse confronto vai ser um confronto forte amanhã em Passos. Vai ser um confronto forte em Passos. Porque nós sabemos da qualidade da equipa do Passos. Fundamentalmente retratada nestes últimos momentos do campeonato. Assente em boa qualidade dos jogadores, boa qualidade de treinador, um estádio bom, uma massa adepta também tão entusiasta quanto a nossa, que gosta muito do seu clube. Portanto, eu acho que pode... Vamos ver como vai estar o relevado. Se continuar a chover muito, dificultará tanto uma equipa como outra. Mas eu acho que vão estar muito bons jogadores em campo para proporcionarem uma boa tarde de futebol. Que é aquilo que eu espero e é aquilo que eu apelo sempre aos meus jogadores. É que proporcionem às pessoas que nos vão ver bons momentos do jogo e que deem prazer a quem nos vê. E é isso que eu espero. E, se possível, com mais prazer para os nossos adeptos, porque isso era sinónimo de que tínhamos ganho o jogo. Questionado se a corrida ao quinto lugar fica de fora, Luís Castro volta a frisar que não é impossível, mas não coloca como objetivo o fundamental da época. Primeiro, o quinto lugar não é sinónimo de Liga Europa, como muita gente diz. Porque o Caldas e o Aves merecem o respeito de todos nós. Depois, o quinto lugar normalmente é... Há equipas que estão e se preparam muito bem para atacar esse quinto lugar. Normalmente são equipas que estão históricas a lutar por esse lugar. E passamos a essas equipas mais históricas, que são Vitória de Guimarães, Marítimo, Rio Ave. São equipas que têm andado à volta do quinto e sexto lugar. Têm andado ali sempre a picar a Europa. Portanto, têm esse estatuto. E montam as equipas e as instituições que estão preparadas para avançar para isso. O Chaves é possível atingir o quinto lugar. É possível. A nível pontual é possível. Agora, não nos podemos esquecer, e eu acho que é isso que muitas vezes falta à nossa vida, é o equilíbrio para nós pensarmos sobre as situações. Eu não estou a dizer que é impossível. É possível. Agora, não coloco isso como objetivo fundamental da época, porque nunca foi objetivo fundamental da época. Eu lembro-me do que disse no dia da minha apresentação, e eu nunca falei em Liga Europa, nem nunca falei, porque eu não vendo sonhos a ninguém. Eu não cheguei a Chaves. Eu só cheguei a Chaves para trabalhar, desenvolver o meu trabalho, até a administração entender que eu devo estar. No dia que eu não devo estar, eu não estou. Eu vou-me embora. E está tudo bem na mesma. Eu não estou agarrado a nada, nada. Porque, ao vender sonhos, parece que estou a querer agarrar-me alguma coisa. Não quero. Quero estar desprendido desse tipo. Agora, no dia que nós conseguirmos fazer um orçamento de 15 ou 20 milhões, ou 12 ou 13 milhões, para atacarmos uma Liga Europa, aqui estarei eu a assumir. A partida para esta época, o grupo desportivo de Chaves assume que é um candidato ao quinto lugar, porque temos uma estrutura montada em termos de plantel, em termos de estrutura, de administração e todos os departamentos que apoiam, no dia a dia, a equipa técnica e os jogadores, para atacarmos a Liga Europa. Porque fala-se de uma forma muito leve, como se a Liga Europa fosse uma coisa que está ali à mão para nós agarrarmos. Nós temos orçamentos entre 100 milhões e 150 milhões para atacar a Liga dos Campeões. Temos orçamentos para atacar a Liga Europa, o quarto legado da Liga Europa, que rondam também muitos milhões. Às vezes eu acho... Há pessoas que ainda acham que 4 ou 5 milhões na primeira Liga é um orçamento muito grande. Eu aconselho às pessoas que acham isso, para consultarem os orçamentos da 2ª Liga Alemã, da 2ª Liga Espanhola, da 2ª Liga Italiana, para se meterem por dentro daquilo que é o mundo do futebol. Porque eu acho que é um atrevimento nós manifestarmos as nossas opiniões sem termos conhecimento das coisas. Não estou a dizer que não quero o 5º lugar. Quem me dera a mim, enquanto treinador, colocar o rótulo e a marca de 5º lugar este ano? Eu sou o principal beneficiado, enquanto treinador. Abriam-se muitas portas, se abririam certamente para mim, que neste momento estão fechadas. Mas não posso só pensar que para mim era fantástico, então vou... Não, é preciso um conjunto de argumentos para atacar o 5º lugar. Os valentes transmontanos treinaram esta manhã no estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira. Luís Castro contou com Jorginho, Bressan, Stefano e Eustáquio, que tiveram ao serviço das seleções. Indisponíveis para jogo estão Djavan, por lesão, e Domingos Duarte, por castigo, dois habituais titulares na defesa. A partida está agendada para este sábado, às 16h, no estádio da Capital do Móvel, em Passos de Ferreira.